Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigada pela ponência aqui no nosso distinto. Muito obrigada a todas as entidades que nos receberam hoje. Portanto, um nosso obrigado ao professor Rui, ao Dr. Pedro Fulgado, ao Benjamin, ao Padre Pedro. Muito obrigada a vocês por nos terem ajudado neste dia para que pudéssemos proporcionar ao grupo da Argentina que nos visita uma tarde agradável e que pudessem conhecer algo da nossa região para ficarem elucidados como é que nós somos e como é que nós vivemos na nossa região. Muito obrigada a vocês pela vossa colaboração. Nós vamos dar adicional e vamos apoiar também o grupo da Argentina que é a primeira vez que vem aqui à nossa terra. Muito obrigada e boa noite. Agradecer ao responsável do grupo da Argentina que venha aqui ao palco para receber uma lembrança do grupo de canais e agradecer que o senhor Mário Maia viesse entregar a lembrança ao grupo da Argentina, ao presidente da coletividade de canais. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer de encontrarme neste hermoso país que hoje temos recorrido e nos mostraram com as coisas muito bellas e nos levamos muito lindos lembranças e estamos muito contentos de estar compartilhando esta noite com vocês. Muitas graças. Muitas graças. Graças de novo coração. Obrigada pela vossa presença. E também quero agradecer à sociedade superpiente alheanderense por nos ter facultado este convívio que foi através deles que vieram cá. Muito obrigada, Carla. Obrigada. 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 E assim desde o início é o nosso bairro com o nosso falseado de entrada. De seguida vamos bailar Erva Cidreira. De seguida vamos bailar Erva Cidreira 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 Erva Cidreira De seguida vamos bailar Erva Cidreira Vamos dançar a Verdizela Erva Cidreira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.